Olá galera, aqui quem fala é o Lucas e hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Roblox E hoje eu estou aqui para gravar mais um tutorial aqui para vocês ganharem um membro de graça assim muito fácil ó eu já tô membro mas é muito fácil vocês vão aqui no chat pegar o barro aí pega free aí member não que free member tudo junto aí manda eu não vou ganhar porque eu já ganhei mas você vai ganhar 500 pontos por dia e eu assim que você digita você já ganha aí e também você vai ganhar liberado a coroa as coroas ó as duas coroas e o nomezinho member aí gente e também os coisas aqui para você comprar moedas duplas checkpoints ampulheta tudo gente eu vou fazer eu fiz esse vídeozinho rápido eu nem vou editar só vou postar aqui rapidinho só para vocês verem mesmo tchau e aí 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 e aí